Fundo resolves e o Flamengo amém Chegou de graça e o árbitro está marcando a falta para cima do Sid Clay Está no chão aí No próximo domingo terá pela frente o Linense que está na zona do rebaixamento Joga lá em Mirassol, aqui o Corinthians Tento na área, tirou bem o Danilo A sobra do Corinthians, caiu o Sid Clay e voltou Bem a bola o Douglas, Paulinho Passe errado ali para a chegada do Danilo Bosa, melhor Chama o Mirassol, o Mirassol não vem E o passe é do Sid Clay Para bloquear a passagem primeiro o Douglas Baggio O Corinthians retoma com o Maicon Clayson, Maicon para o Sid Clay Foi para a linha de fundo, pintou cruzamento Aqui vem o Corimigo Jadson Sid Clay Recebe a bola do Clayson, Sid Clay para Maicon Aqueceu no vestiário, não aqueceu no gramado, aproveitou o início do jogo Porque agora o Corinthians entrou no jogo Passou bem, Clayson ameaçou fazer o cruzamento sem ângulo Agora para o Sid Clay, ele bate a bola desvia e vai embora Novo escanteio para o Corinthians Sid Clay é um jogador que, em cima do Luca Balbuena chega à frente do Wellington Reis Sid Clay vai bem mais uma vez na jogada contra o Douglas E o recuo para o Sid Clay Devolve a bola o Clayson para o Sid Clay Chuta lá para a frente o Rodriguinho Passe adiante para o Douglas Baggio Dispara na frente o Douglas Baggio Sid Clay na passagem E o corte feito pelo Wellington Mas ficou com a bola na sequência Batida em cima do Danilo Chega primeiro no lance O Sid Clay E foi empurrado pelo Douglas Baggio Falta para o Sid Clay Muito esse cacoete de... Mas Baggio Não chega a bola para o Danilo Bosa O Clayson antes Na sequência o Corinthians com o Maicon Sid Clay para o Henrique Para o Maicon Adiantado o Sid Clay de novo Recebe Gira para cima do Danilo Sid Clay Foi para ali de fundo Escapou Conseguiu o cruzamento Para trás Que é que chega Melhor para o Maicon Lá na esquerda aberto de novo O Sid Clay Faz o cruzamento O Luca Avança o Mirasol Vem com o Zé Roberto Tentou a passagem Sid Clay no esforço por baixo Tem que ficar realmente Uma velocidade mais reduzida A velocidade de quem está Mais ou menos Mais um Ainda falta um... Para o Maicon Sid Clay A frente Clayson Agora Sid Clay Clayson outra vez O Henrique Desce desse equívoco Sid Clay A frente para o Clayson Está feita a tabela Sid Clay Clayson Para o ataque mais uma vez Com o Maicon Sid Clay Joga a bola para o Clayson Toca na bola Luca Começa o segundo tempo Aqui em Itaquera Na Arena Corinthians Acho que dessa vez O curativo ali Complicou Chutão para frente Do Marlon O Corinthians Tira Segura Faz a defesa O goleiro corintiano Jorge Brinquei no primeiro tempo Que o Corinthians Fez o aquecimento Os primeiros A inversão A inversão com o Sid Clay Aparece sozinho Já no ataque O Corinthians Maicon Fica pedindo Para alguém passar Para ele poder ter opção Devolveu no Sid Se articula O time corintiano Vai para o ataque Sid Clay Tabela com o Clayson Toca a bola Já joga mais adiante Para Maicon Aqui na esquerda Livre Sid Clay Estreia hoje Com a camisa Ao vivo e exclusivo Também pelo Combate Play Zero Corinthians Junto a bola Foi para o chão O Emerson Shaking Colocou as mãos Junto a cabeça Junto ao rosto Está caído Segue o lance O Corinthians Vem com o Sid Clay Arrumou para o Rodriguinho Manda para a área De novo 18 pontos O Ituano tem 17 Com 15 O Bragantino É terceiro Mas joga amanhã E a bola saiu Não Tive a impressão Que essa bola saiu O assistente Estava muito mais próximo Ali da jogada Sid Clay Vai tocando a bola De pé em pé Clayson devolveu No Sid Clay Sid Clay Tenta para a área O Wellington Silva Na cobertura Insiste ainda O Wellington Silva É tira Público total De 15.388 pessoas E o Corinthians Atinge A É impressionante Em qualquer jogo Em qualquer campeonato Costuma Ter Se não lotar o estádio O estádio O estádio O estádio 0 também para o Mirasol Sid Clay Arremessou ali para o Clayson Devolveu a bola para o Sid Clay Faz o levantamento Passa pelo Rodriguinho Estava Preparadinho Para gritar o gol Coisa que não aconteceu Sid Clay Para Clayson Entrega mais atrás Para o Sid Clay A bola passa pelo Michael Na equipe corintiana Sid Clay Daqui a pouco Matheus Vital No Corinthians Já já o Corinthians Faz a sua última alteração 42 minutos 0 a 0 Com empate O Corinthians Matematicamente Ainda não consegue Ameaçou chutar Rodriguinho Boa bola para a área Sid Clay Bateu cruzado Tirou O Richelli Volta a bola para a área O desvio do Rodriguinho O Emerson Sheik Dominou Bateu No momento importante Sid Clay Bate cruzado O Richelli desvia A bola sobra Do Ralf para a área O Rodriguinho Arruma E o Sheik domina E pega de primeira Uma bomba Indefensão Frentar Ituano Ou Bragantino E nesse momento O Corinthians Chega a 20 pontos E vai superando 1 para o Corinthians Gol de Emerson Sheik 0 para o Mirasol O Corinthians vai vencendo Pelas pontas Traz aqui na esquerda Para o Sid Clay Mais avançado O garoto Matheus Vital Devolve a bola Matheus Para o Sid Clay Falta Clay Joga mais atrás Para o Maicon O Corinthians chega A 15 gols No Paulistão Tomou